Chegou a sexta-feira, gente linda, gente querida do Falando Nisso. Bora ficar juntinho com a gente nesse pedacinho de tarde tão abençoado, né? Nossa querida entrevistada, Roberta Struzani, terapeuta sexual, com um assunto muito legal hoje, picante até, e você não precisa se identificar. Luquinha Sanseverino, nosso lindo Zóio Verde Azul, tá aqui postando a sua participação no Facebook, pegando a sua participação pelo WhatsApp, pode mandar seu vídeo, a sua pergunta. Hoje, como o assunto é delicado, não precisa se identificar, mas a gente está aqui para orientar você e para a gente dar aquele toque sempre, refletir um pouquinho sobre a vida, né? Às vezes você passa por muitos problemas, não passa? Quem disse que é preciso ser fácil? Eu nunca ouvi essa receita, só precisa ser possível. E para ser possível, acima de tudo, nunca pare de acreditar, nunca, absolutamente nunca, descuide da sua fé. Não importa se o caminho é escuro, é difícil, é problemático, não tenha medo, porque o mal não tem força nenhuma contra o poder de Deus. Põe isso na sua cabeça. Esse é o nosso toque de sexta-feira, dia de papo de sexta. Bora trabalhar. Sexta-feira tem sorteio para o pessoal de casa, né, Luquinha? Boa tarde, lindo. Boa tarde, sol, boa tarde, todo mundo está em casa. Sexta-feira é dia gostoso, né? A gente fica feliz porque está acabando a semana, um pouquinho triste, que com certeza vai sentir saudade de vocês. Mas obrigado aí pela companhia e bora conversar bastante. 3922-1387 é o nosso telefone ao vivo. Você pode participar do programa também pelo facebook.com barra falando nisso band e também pelo WhatsApp. Já estou também com o WhatsApp ligado aqui, 99716-7989. E quem não quer ganhar prêmio, né? Quem não quer ganhar, por exemplo, 80 litros de leite? São 80 anos de co-opera e por isso 80 litros de leite para você. É só você curtir e compartilhar essa fotinha e pronto. Uma pessoa vai receber em casa 2 litros de leite por dia durante 40 dias. O sorteio vai ser no dia 1º de maio. E tem também essa cesta cheinha de produtos da Polipet para o seu melhor amigo bicho. Olha, o sorteio é hoje, mas dá tempo de participar. Corre para o nosso Face, então. É só você curtir e compartilhar essa fotinha que já está na timeline e você vai estar concorrendo também. Às vezes a pessoa casa num fogo, mas depois, né, Solange, apaga tudo. Aí depois vira uma seca, pior que a represa, né? Vai secando tudo. É verdade, né? Às vezes o relacionamento está lá em cima e de repente começa a esfriar. Principalmente a relação sexual. A mulherada já pensa em traição. Os homens já ficam com a pulga atrás da orelha. Quais os sinais de que alguma coisa não está bem? E como corrigir tudo isso? Principalmente quando tem aquele sentimento chamado amor que une vocês. Quem está aqui com a gente, ela veio especialmente de São Paulo, Roberta Struzani, que é terapeuta sexual. Está aqui com a gente. Linda, Roberta. Obrigada, Rô. Obrigada a vocês. Por estar aqui com a gente. Está cheio de perguntas. O pessoal de casa não precisa se identificar. Agora, antes de entrar com a pergunta do pessoal de casa, é normal dar uma esfriada, dar uma abaixada no fogo, como a gente diz? É, existem vários motivos para diminuição da libido. Mas o início de um casamento é um dos motivos. Normalmente, depois de três a quatro meses de casamento, ou três a quatro anos, aí baixa bastante a libido, porque não tem mais novidade no sexo. Tudo que podia ter de conhecimento, dos mistérios, da conquista, amor, né? E aí começa os ciúmes por conta da insegurança, de que a relação já não é mais a mesma coisa. E por quê? Aí começam as brilhinhas de ciúmes. Antes disso, por exemplo, numa relação amorosa normal, sem um casamento, dificilmente a gente tem briga de ciúmes antes de três a quatro meses. E aí está cheio de mulher aqui, morrendo de ciúmes, porque o marido não procura mais. E tem homem também reclamando aqui. Olha só. Não vou falar o nome que ele pediu para não falar o nome. Aqui pelo Face. Ele comentou o seguinte, Roberta. Ele estava com uma relação super boa, super boa mesmo. Diz que praticavam o sexo, assim, umas três, quatro vezes na semana. Para ele estava o suficiente, mas foi depois que colocou a aliança no dedo, a aliança de noivado, na noiva dele, disse que ela mudou. Diz que parou, fica fazendo charminho, não quer fazer. Ele quer saber o que pode ter sido isso. Será que ela fazia comigo antes as coisas só para ter uma aliança de noivado? E agora que conseguiu, ela acomodou? Isso não acontece com uma mulher só. Não é só com a sua esposa. Isso é muito comum. Porque quando a mulher casa, ela tem que cuidar de você, ela tem que cuidar da casa, do trabalho. Então, o excesso de responsabilidade, problemas na cabeça e o excesso de intimidade também atrapalha na libido. Exatamente. Quando eu falo intimidade, eu tenho um termo que a minha mãe me ensinou. Fala, filha, não pode usar camiseta de eleição com o marido. Votei em fulano de tal. Fica horrível, gente. Não é uma questão só de você se preocupar demais com a aparência. Precisa ter um charminho para conquistar. É, e o que está rolando muito aqui, a gente falando de acomodação. Já a gente vai falar sobre essa palavra aí, que realmente, pelo jeito, está acontecendo. Mas tem uma pergunta no WhatsApp que a pessoa mandou. A gente confere agora. Vamos lá. Oi, Sol. Oi, Lucas. Assim, eu não sei se vocês conseguem não me identificar, porque eu acho que é uma pergunta muito constrangedora. O meu relacionamento, ele vem esfriando bastante. Está perdendo um pouco daquele, não só do carinho, mas também daquele tesão que tem no começo de um relacionamento, né? E o meu marido, ele deu a ideia de a gente colocar mais um parceiro na nossa relação sexual. Mas eu fiquei meio receosa com o medidor de ser gay. É normal um cara chamar outro cara para o relacionamento? A palavra normal é difícil de usar também. Cada pessoa tem uma vivência e dentro da vivência dessa pessoa surgem as fantasias. Então, isso não significa que ele seja homossexual. E as fantasias, elas acontecem e é muito saudável. Mas o grande equilíbrio é você entender aonde termina a fantasia e começa a trazer para a ação. Então, vocês têm que conversar. E como a libido de vocês, o seu libido já está um pouquinho mais diminuída, isso atrapalha muito na autoestima, tenta se recuperar, tenta se valorizar mais antes de dar esse primeiro passo. Conversa direitinho, vê se isso realmente é bom para você e se for, aí sim é saudável e não significa que ele seja homossexual por isso. Exatamente. Tem mulher aqui perguntando sobre traição, se pode ser traição ou não traição quando o homem não procura. E tem muito homem reclamando também da mulherada, viu Luquinha? Pois é, então já a gente vai ajudar homens e mulheres, não sai daí não, mas agora a gente faz uma paradinha para deixar você muito bem informado com as notícias da redação. Ratos a solta em Brasília. Isso é muita novidade, né? O depoimento mais esperado até agora na CPI da Petrobras começou com um tumulto provocado por roedores. Assim que o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, entrou no plenário para ser ouvido na comissão, um homem abriu uma caixa e soltou seis ratos. João Vacari Neto chegou acompanhado pelo advogado e por deputados petistas que demonstravam apoio ao tesoureiro do partido acusado de receber dinheiro desviado da Petrobras. Logo em seguida, começou a confusão. Seis roedores foram jogados no chão do plenário, onde a CPI se reunia. A cena foi registrada nessas imagens feitas com o celular. O deputado tucano Bruno Araújo também gravou a confusão. São os ratos. Deputados petistas protestaram. Estão querendo transformar essa CPI no circo. Seguranças da Câmara perseguiram e conseguiram pegar os bichos. Márcio Martins de Oliveira, funcionário comissionado do gabinete do deputado Jacobo, do PR, foi identificado como o homem que soltou os animais. Ele foi retirado à força do plenário e, segundo a presidência da Câmara, deve ser demitido. Pois é, não sei se vocês ouviram aí, um parlamentar aí do PT disse, estão tentando transformar a CPI num circo. Circo é o que vocês estão fazendo com esse país há muito, mas há muito tempo. Não é agora não só, viu, deputado? Você me desculpe. E uma cena chocou os moradores de um bairro da China. Para denunciar um ato de crueldade, moradores resolveram gravar um vídeo que flagra uma mãe pendurando o próprio filho pelas pernas na sacada do apartamento. Tudo para dar uma lição no menino. E antes de ser pendurado, o menino ainda leva vários tapas. A mãe usa uma toalha para bater no garoto. Enquanto isso, o irmão pequeno assistia a tudo. O vídeo começou a ser gravado enquanto a mãe do garoto gritava e agredia o menino. Foi um ato de barbaridade. Isso daí aconteceu na China, mas pode vir a acontecer em qualquer lugar do mundo. Essa mãe aí, se é que a gente pode ser chamada de mãe, não está dando uma lição para o filho, não, né? Ela vai receber um castigo, isso sim, Luquinha. Difícil, né, Solange? Como está virando mesmo de ponta cabeça os valores e o valor, principalmente, da família, que é o mais importante de todos. Bom, as nossas estradas estão tranquilas para uma sexta-feira. Só a gente vê o tempo. Porque está mudando, mas parece que não chove hoje, não. A gente vê que em Caçapava a máxima chega a 29 graus. Então, a nuvem fica, mas não cai nenhuma chuvinha, não. O mesmo acontece em Caraguatatubo. A máxima também é de 29 graus, parcialmente nublado, mas não chove. Em Aparecida no domingo, para quem foi lá, então, a máxima é de 28 graus. O céu também estará nublado e não chove mesmo. Bom, falando nisso, já volta. E o novo tratamento avança aí rumo à cura da AIDS. E eu já conto mais para vocês, não sai daí, não. Tchau, tchau, tchau.